Alô, é da casa dele sim. Não, ele não chegou ainda não. Ah, pode deixar. Tá bom, tchau. Ô, crianças, vem tomar o lanche da tarde, o pai de vocês já tá chegando. Ai, ai. E aí, Jurema, o que você fez aí de bom hoje? Nada, né? Olha o tanto de comida que sobrou aí, tá desperdiçando tudo. Come tudinho, amanhã eu faço nada. Mesma coisa, todo dia. Ih, não reclama não, hein? Ô, Jurema, não esquece que hoje a gente vai fazer faxina no meu banheiro, hein? Ah, pode deixar, sim, senhora. E ir pro meu quarto, hein, Jurema? Você pelo menos organizou pra eu conseguir entrar? Tá, tudo fora do lugar. Boa tarde. Boa tarde. Oi, pai. Oi, pai. Acabei de chegar, peguei a conta do telefone fixo e eu gostaria que vocês me explicassem isso aqui. Eu quase caí duro pra trás. Tem ligação até pra Inglaterra. Eu posso saber quem fez? Ué, pai, eu não ligo daqui não, eu ligo lá do trabalho, é de graça, é? Não, pai, ó, eu ligo só do WhatsApp. Agora eu só uso o WhatsApp pra ligação. E quando não tem WhatsApp, que é pra longe, assim, que eu quero falar com alguma amiga distante, eu ligo lá do meu trabalho, porque lá também eu não pago, né? Será que não foi o senhor mesmo, pai? É claro que não. Se não foi vocês, não fui eu? Quem foi? Por que vocês estão me olhando assim? Eu tô igualzinho vocês. Ligação cara, eu só ligo do meu serviço. E aí E aí Tchau.